Esse aqui tá aqui, você tá com a ponta! É, você tá com a ponta, caralho! E aí, tu! Tá certo? É daqui, ó! Mas eu achei que era no meio! Ai, caralho! Vai da frente, caralho! Vai, negão! Vai, negão! Vai, negão! Vai, negão! Puta que pariu! Debalha as pernas, cara! Olha aí, pariu! Caralho, mano! Caralho, mano! Vamos jogar no time! Vamos acordar! É a barfaleza agora, hein! Nossa! Bola as pernas, colega! Frangaça! Cada bicuda, bicho! Caralho! Opa! A bola tá quente, hein! Tá! Tá quicando a mão dele! Caralho! Ei! Boleteira! Segura em mim! Ai, lindo! Ei! Vou virar! Vou virar! Opa! Pega nós! Pega nós! Pega nós! Pega nós! Eu, 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 eu! Quem é que vai no segundo time? É nós aqui? Não, na segunda? Não, eu não jogo, não! É nós cansar! Ah, aqui, vinte minutos! Foi cinco! Oh! Ha-ha! Moleque monstro! É, sim! Foi! 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 Nossa! Que feio, cara! Ha-ha! Não! Tá com medo da boca? Não! Foi! 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 Nossa senhora, que trupequeiro! Ninguém tá te ouvindo! Vai beber a noite inteira! É! Vai embora, vai embora! Vai! 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 Olha, mano! Quase que ele é! Caraca, hein, mano! Ô, Johnny! Vai pra baixo! Desce pra baixo! Desce pra baixo! Vai descer pra baixo, né? Tá filmando ainda, cara! Que que é essa? Ninguém escutou! Desce pra cima lá, cara! É! Desce pra baixo! Desce pra baixo! Desce pra baixo! Vamos dar zero! Vamos dar zero! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ô, negão! Dez! Vira! Vinte! Vinte! Vira! Vinte por milhão! Vinte por milhão! Vinte por milhão! Vocês tão foda, hein! Que bando se sorra aqui! Fala! Junizeira! Olhe, luaseira! Tenta, pode jogar! Vem, vai! Vai, calou! Tenta, tá tudo bem! Qual é que vai, meu? É o palão! Ei! Boa! 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 Juni, tem que vir com eles! Juni, está errado! Tem que vir com eles! Caralho! Caralho! Nossa, o que é isso? Você não pode perder esse gol, não! Pode não! Substressão! Substressão! Caralho! Ei, cheio! Deixa a camisa aí! Olha os caras estão com a camisa! É o meu lugar, não é que eu só estou dizendo! Vem, vem! Vai! 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 Calma! 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 que é um atacante, mano. É louco, mano. Pra alcançar desse jeito aí, eu fui jogar na minha. É isso aí. Agora é eu, hein. Praço que eu visei também. Cansou. Vamos lá, Zona Cruz! Eu tô. Entrei. Ó, camiseta, camiseta. Ô, Lucão, não gola pra você não. Ô, Lucão, não gola pra você camiseta não. É no gol. É no gol. É no gol. Preconceito. Que preconceito, camiseta. Acabou, não. É 20 minutos. Vai, mano. Tá super, mano. Muito bom, coleirão. Esse time perde pau. Vai e vai, mano, vem logo. Pra pressão e pão são aqui, né, san. Vim falar que a Damantina ia ganhar, não estou escutando mais nada. Mas olha, vamos lá. Mas olha, vamos lá. Não tem os cara ali, mano. Não quer insight não, velho, de boa. Está mais íntimo dos caras ali, mano. Não, mano, não tem água ali não. Não, não tem cerveja só. Foi muito forte. Nicanor. Rápido. Rápido. Carأchou. Nicanor. Hola. Vamo cá enterrar. Hãã? Al LEG. Ele. Primeira, rato! Vai tomar no cu, rato! Não acompanha assim, não, porque ela não sai da área. Aê, vai! Ela tá revezando, Gil. Tem como jogar aí também ou não? Tem, mas é 20 minutos, mano. Mas é 20 minutos direto. 20? 20 minutos direto. Mas é? Quando acabar, você dá um toque. Olha, Nicanor! Troca aí, mano! Acabou, você que ganhou isso! Bora, Nicanor! Ai, tira a camisa! Tira a camisa! Ai, perdi! Bora, tira a camisa! Vai! Tem que ter um Thiago aí, bicho? Tem que tá com si. Só com o perno! O que é o terceiro, bicho? O goleirão lá, só de boa.